4 e 2 é que esse time está jogando com os 4, né? Os Arash, o Alon, o Jair e o Nath, né? Sobra 2. Aí tem lá, Keno, Hulk, Savarino, Diego Costa, Vargas, o Sacha, que desgraçando o Sacha, é outro cara também que entrega, o Sacha entrega, pô. Entrega. Aliás, é outro que o Hulk, o Sacha é um cara que entrega, né? Tem números adicionados. A média de minutos e o que ele aproveita do tempo que ele está em campo é absurda. Ele entrega, então você vê, pô. Mas que boa, né, gente?